Ótima tarde Silas, ótima tarde você que está acompanhando o programa agora. Estamos na Alemanha Veículos da Avenida Barão de Gurgueia, porque condições nesta quinta-feira. Vou conversar com a Aline, que já está por aqui. Boa tarde Aline, tudo bom? Boa tarde, Tiago. E aí, trazendo ofertas especiais, o que a cliente vai encontrar aqui na Alemanha da Barão de Gurgueia? Exatamente, boa tarde telespectadores e boa tarde Tiago. Somente aqui na Alemanha da Barão de Gurgueia você vai encontrar o Gol, que é o veículo mais vendido do Brasil, por R$ 27,990. Até amanhã, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava, IPVA grátis. Até amanhã, o Gol mais vendido do Brasil, com 3 anos de garantia, por R$ 27,990, Tiago. Fora o Gol, Aline, temos outras ofertas especiais, o cliente pode vir conhecer o novo Gol G6, que também está um espetáculo de carro, fazer um test drive. Lembrando que temos também a nossa linha de seminovos, né? Seminovos, exatamente, nós estamos dispondo para atender todos os nossos clientes. Estamos dispondo também a uma linha de seminovos, seminovos extras, né? São veículos muito bons, quilometragem muito boas, para atender todos os nossos clientes com maior perfeição, tá, Tiago? Reforçando hoje, novo, na verdade, Gol G4, a partir de R$ 27,990 completo, tá? Modelo 2013. E Gol G6, R$ 32,990, grátis e PVA também, tá, Tiago? Então, ótimas condições aqui na Alemanha da Barão de Gurgueia, estamos com a equipe preparada para melhor atendermos vocês, tá? Telefone de contato? 2106-5811. Tá vendo? Tá aí, conversamos com a Aline, trazendo aí condições especiais para você adquirir seu Volkswagen. Aproveite. Alemanha Veículos da Avenida Barão de Gurgueia. Com você, Silas. E aí